Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames. Usando o cupom HADSPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto. Links na descrição. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o HADS e que estou com mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano aqui do canal. Desejo a primeira vez para vocês um ótimo 2019 que está por vir. E o primeiro vídeo do ano é um vídeo estranho sobre a história de um jogo tecnicamente bizarro e estranho. The Little Nightmares. Não é um jogo recentemente lançado, ele saiu em 2017. Porém, eu falei desse jogo em um vídeo meio recente sobre jogos que você consegue zerar no mesmo dia. E The Little Nightmares estava lá, ele não é um jogo longo, é um jogo relativamente curto. E quando eu falei dele, me deu vontade de jogar e jogar DLC que eu não tinha jogado ainda. E foi aí que me surgiu a vontade de fazer esse vídeo contra a história e as teorias por trás desse game. Acontece que Little Nightmares faz uma pegada das coisas que eu mais curto ver em jogos. Que é não entregar absolutamente nada da história para a gente. Muito menos até que jogos aí conhecidos como Dark Souls, por exemplo. Em que a história não é muito entregue, mas a gente tem pelo menos diálogos. Descrições de itens que a gente consegue tentar elaborar uma história. Aqui a gente só tem o conteúdo visual. Não há uma apresentação de nenhuma letra na tela, nenhum diálogo. As únicas letras que aparecem na verdade é do título do jogo e alguns tutoriais dos botões. E só, você não vai ter diálogo. O resto é tudo observável, tudo no visual. O que geram várias e várias teorias a respeito do game. Então eu vou contar aqui sobre a história do jogo. Vou resumir o que acontece no jogo para quem não jogou. E aí sim vou falar das teorias malucas que envolvem The Little Nightmares. Baseados aí em teorias que eu vi. Baseado também nas vezes que eu joguei e observei. E as DLCs do game. Então tudo que tem de conteúdo do game eu fiz, joguei, li, rejoguei. Para poder tentar bolar pelo menos uma teoria interessante aqui para vocês. E que eu acho que é a que faz mais sentido pelo menos para mim. Então você aqui pode ter um punhado de várias teorias aí. Porque eu vi muitas teorias, eu li muitas teorias na internet. E com base nessas leituras eu formei a minha. Que é meio que uma mistureba do que eu achei mais interessante. Então antes de eu começar o vídeo, deixa seu like aí. E se inscreve no canal se você chegou agora aqui e não é inscrito. E vamos falar dessa loucura que é The Little Nightmares. E o que é a história do game. A primeira coisa que a gente já acontece quando a gente começa o game. Está apresentado o nosso personagem. Está num lugar que lembra um depósito. Um lugar meio estranho que ele relembra como meio que fosse um lugar muito abandonado. Um esgoto. E em que o nosso personagem que é conhecida como Six. Que em inglês 26 e eu vou explicar a origem desse nome um pouco mais para frente. Acorda dentro de uma mala que possivelmente já está ali por um longo tempo. Eu acredito que Six ela já anda por esse local e volta aqui. É como se fosse seu pequeno quarto ali direto. Mas dessa vez por algum motivo você vai seguir em frente. Então essa garotinha levanta do seu local, dessa sua mala que seria uma espécie de cama. E começa a andar para esse local que tem paredes metálicas. Possui manivelas em vários locais. E que lembra uma espécie de talvez navio. Uma construção de metal bem estranha. E isso que reforça é o fato dela estar sempre balançando de um lado para o outro. Que realmente a gente está dentro de um navio conhecido como The Mall. Ou a boca. E isso realmente relembra um pouco um sistema digestivo. E é uma coisa que o jogo foca muito. Que é a gula. E o The Mall ele lembra realmente uma boca. Ele é uma entrada que fica na superfície. E é um navio que ele fica subterrâneo. Então você desce a profundidade do navio. Como se fosse uma boca e um esôfago chegando no estômago. Ele realmente relembra isso. E eu acredito que essa é a origem do nome dele. Nosso personagem apenas está equipada com a sua pequeníssima força. Seu pequeno tamanho. E um isqueiro que permite iluminar os locais mais escuros. E o navio está cheio de perigos. Inclusive a primeira coisa que a gente encontra. Que é algum ser. Alguma pessoa que trabalhava ali no The Mall. Se matou deixando uma carta de suicídio. Que a gente não consegue ler. E como se nada tivesse acontecido. A gente simplesmente segue em frente. E essa pessoa aí tem várias teorias de quem pode ser. A gente vai comentar um pouco disso mais pra frente. Mas pode ser uma pessoa importante aí na história. E a nossa personagem ela vaga aí pelo mapa. Até chegando a uma parte que possui uma espécie de olho. Que seria como um vigia. E se a gente for observar ali. Existem várias crianças que foram afetadas. Porque pra quem esse olho olha. A criança automaticamente é petrificada. Então a gente já tem uma noção aqui. De que diversas pessoas andam pelo The Mall. Diversas crianças tentam escapar direto. E muitas infelizmente não chegam até o fim. E umas delas foram essas crianças que foram petrificadas. Inclusive várias dessas salinhas que a gente encontra. E portas. São como se fosse quarto de algumas crianças. Inclusive a gente entra em alguns quartos. Que tem alguns desenhos bem estranhos. Six antes de acordar. Inclusive ela tem um sonho com uma mulher bem estranha. Que lembra uma gueixa. O que faz ela sair daquele local. E várias outras coisas reforçam isso. Que é um local ali. Que é onde nós estamos voltado. Para simplesmente as crianças. Nós temos um playground protegido por uma grade elétrica. Que muito provavelmente é pra ninguém mais tentar escapar. Mas ainda assim. Muitas crianças conseguem de alguma forma. Fugir dos olhos de quem cuida delas. Pra poder tentar escapar. Mas praticamente nenhuma consegue seguir viva. E conforme nós avançamos mais no game. Chegamos numa das partes mais bizarras aqui. Que é uma espécie de berçário. Tem várias caminhas. Com inclusive várias crianças. E vários bebês que estão vivos. E a gente tem encontro com um dos primeiros aí. Vilões ou chefes. Podemos considerar do jogo. Que é um homem que tem braços simplesmente gigantescos. E uma perna curta. E detalhe. Ele é totalmente cego. Mas pelo visto. O que deixa claro ali. É que ele é meio que um empregado geral. Talvez do navio. Ele cuida da faxina. Ele cuida da limpeza. E cuida inclusive das crianças. E pega. Tenta pelo menos pegar. Usando apenas a sua audição. Pegar crianças. Que tentam fugir desse local. E várias vezes a gente vai se ver. Tentando correr desse cara. Que tenta nos alcançar. Com os seus longos braços. Um dos eventos mais estranhos. Que acontecem durante o game. É que a nossa personagem. Ela tem uma crise de fome. De repente ela começa a sentir uma fome insaciável. Até que alguma figura misteriosa. Alguma pessoa ali. Joga um pedaço de pão. Para o nosso personagem. O que ela come. E devora esse pão. O que faz. Ela conseguir seguir em frente. É uma coisa bem estranha que acontece. Porém. Tudo terá uma explicação mais pra frente. Então a gente avança no jogo. Resolvendo alguns problemas. Puzzles. Passamos inclusive. Pelo quarto. Que possivelmente é o quarto. Daquele zelador dos braços longos. E uma das coisas que é importante observar sempre no game. São os retratos na parede. Que podem identificar. Inclusive. Clarear um pouco. As pistas sobre algumas coisas que acontecem na história. A nossa personagem tem outro surto de fome. Onde ela é pega numa armadilha. Criada por esse próprio zelador. Que ela não tá nem aí. Ela entra numa gaiola pra comer aquele pedaço de carne. E acaba sendo capturada. As crianças que são capturadas ali. É possivelmente um mistério. Mas temos também algumas teorias sobre. Primeiro é que elas podem ser levadas para servir de alimento. Segundo que não são só as crianças que são usadas de alimento. Sim que a gente vê diversos cadáveres de pessoas de tamanhos adultos. E inclusive a gente passa por uma parte bizarra do game. Que são os pertences de vítimas que são jogados fora. A gente vê muita mala por exemplo. Mas tem uma sala que tá cheia de sapatos. E sapatos que é quase do tamanho da nossa personagem. O que dá a entender que muitos adultos ali morrem. E os seus pertences são se livrados. Ou seja, o que sobra ali são os corpos. Então os corpos são usados para alguma coisa não muito interessante. E depois de a gente se livrar do moço com braços longos. Decepando o braço dele. A gente chega na parte em que nós temos o cozinheiro bizonho. Que tem teorias de que ele sim está usando uma máscara. Isso daí vai ser falado um pouco mais pra frente. Mas que realmente não parece ser o rosto dele. São dois irmãos pra lá de bizonhos. Eles cuidam da cozinha cortando carnes de pessoas. Não apenas carnes de pessoas. É usada. É uma mistura aí de banquete de doideira. Porque a gente vê peixes em cima da mesa. E outros tipos de alimentos. E carne sim. Que muito possivelmente é carne humana. Das talvez algumas crianças. E de adulto mesmo. Que a gente vai descobrir um pouco mais pra frente. Quem possivelmente são. A gente passa pelo quarto dos dois irmãos cozinheiros. Que são gêmeos. E é tão bizarro que eles. Além de dormirem um do lado do outro. Eles possuem dois vasos. Ou seja. Os dois cagam um do lado do outro ao mesmo tempo. Que é muito bizarro só dispensar. Mas enfim. Toda vez que a gente é capturado por esses cozinheiros aí. A gente morre. E ele coloca a gente na dispensa. Que é pra fazer a gente de alimento. Então a gente sabe que crianças aí são usadas. E adultos também. Então tem a carne. É uma mistureba de carnes aí. De vários gostos. E por último nós chegamos aí na parte mais final. Podemos dizer assim. Que é onde está acontecendo o que realmente o The Mall serve. Que é uma espécie de restaurante que recebe clientes. Possivelmente de todas as partes do mundo. Bizzarros. São clientes gordos. Obesos. Que só vem pra devorar carne. E desses clientes. Vários morrem. E servem aí. Para aproveitar a sua carne. Para os próximos clientes que vão vir. A gente encontra novamente a Geisha. Que é dona do navio. E ela vê ali. Todo mundo entrando por cima. Dando um ar de superioridade. Como se ela fosse a diretora. Ou a dona daquele local. E estivesse coordenando tudo. E assim. A gente vê. Para que serve. Basicamente. O The Mall. São clientes que vem. Comem tudo que podem. No seu agula. Insaciável. Inclusive. Quando eles te veem. Eles correm atrás de você. Para te comer. De qualquer jeito. No bom sentido. Durante uma das partes. Inclusive. Antes da gente chegar na parte final. Acontecem umas coisas bem bizarras. Com a nossa personagem. Primeiro. Que ela é vista. Comendo um rato. Sim. Durante um dos surtos de fome. Ela come um rato. E de forma bizarra. Muito louco. É muito bom comer carne de rato cru. E segundo. É quando um dos gnominhos. Que a gente chama de gnome. Ou gnomes. Que são uma espécie de criaturinhas. Que possuem uma cabecinha. Em forma ali. Meio que de pirâmide. Que parecem bem brincalhonas. E parecem inclusive com as crianças. A gente vai falar sobre eles. Aqui mais para frente. Oferece uma salsicha. E em vez da Six comer a salsicha. Ela simplesmente. Come aquele gnomo. Matando ele. De forma bizarra. Que é aí que as coisas ficam muito. Estranhas. Mas vamos continuar. A gente chega no quarto da Geisha. Aí que é a dona. Possivelmente desse navio. Desse local bizarro. E ela possui todos os espelhos quebrados. Inclusive ela se olha. Num espelho quebrado. Que é uma coisa muito bizarra. E os espelhos tem uma conexão interessante. Aqui com a história. Olha. Todos os espelhos. Estão totalmente quebrados. E o único espelho. A gente acha. Lá num local. Que é o que. Deixa possível de derrotar. Essa mulher. Essa Geisha. E a gente usa o próprio reflexo do espelho. Para afetar ela. Dando dano nela. E assim. Ela morre no final. E o que acontece. É que simplesmente a nossa personagem. Devora a Geisha. E tudo dá a entender. Que ela simplesmente pega. Os poderes dela. Dando meio que uma sucessão. Ali. Ao The Mall. E no final. Mostra a nossa personagem. Andando por um corredor. Onde. Como se estivesse sugando. A alma de todos aqueles clientes ali. Que queriam devorá-la. Então. Ela meio que se tornou ali. A próxima sucessora. Talvez. Desse navio. E é isso que a gente vai teorizar aqui. Essa aqui é a história completa. Do game. E agora vamos falar. Das teorias. Porém. Eu vou mesclar um pouquinho. A teoria aqui. Com a DLC que a gente tem. Que é o do garoto. Em vez de a gente controlar a Six. A gente controla um garoto. Que basicamente. Tentando fugir do The Mall ali. Ao mesmo tempo que a Six. Inclusive. Há meio que. Encontros indiretos. Entre os dois. De momentos em que você. Tá ali. Controlando o garoto. E a parte que você controlou. A Six. E dá a entender muito mais. Sobre algumas coisas né. Sobre as crianças que fogem. As crianças. Que estão correndo ali. Pelo navio. Inclusive. Tem uma menininha. Que tenta fugir ali na DLC. Com uma lanterna. E ela possivelmente é morta. Por alguma. Sanguessuga. Que possui. Que tem ali no local. Deixando a lanterna pra trás. Que assim. A gente consegue uma lanterna. E a gente consegue. Avançar no jogo com o garoto. A história da DLC. É basicamente isso. Com o fato. Que a gente tem agora. Uma velha. Que é conhecida como a Granny. Que ela fica embaixo da água. Tentando te pegar. E o garoto consegue derrotar. Este inimigo. Simplesmente jogando uma TV. Na água ali. Ele trecutando. De forma bizarra. Este chefe. Tem a volta ali. Dos moços com braços gigantes. Que é o que te persegue. Também durante algumas partes do game. E aqui a gente tem uma interação. Muito maior. Com os pequeninos gnomos. Que ajudam a gente. A prosseguir aí. E viram meio que nosso amigo. O nosso personagem menino. Ele consegue chegar. Inclusive na mansão ali. No quarto. Na sala principal. Da Geisha. Onde a gente consegue ter um pouco mais. De história. Sobre essa personagem. Essa dona do The Mall. E depois. Ele é transformado. Pelo poder dessa própria Geisha. Em um pequeno gnomo. Então. O que leva a gente a descobrir. Que esses gnomos. Eram crianças anteriormente. Que foram transformados. E servem mais ou menos agora. Como minions. E como servos. Pequenos servos ali. Que trabalham no The Mall. Bizarrammente. No final. A gente se vê. Numa sala. Com uma salsicha no chão. Ou seja. Aquela parte. Que a Six teve uma fome. Voraz. E devorou o minion. Era o nosso personagem. Da DLC. E assim. A DLC se encerra. Bem corrida. Que eu contei ela. Mas tem muito mais coisinhas ali. Mas a gente vai falar sobre mais. Na teoria. Então vamos falar. Na teoria do game. Sobre cada coisa. Sobre cada aspecto. Ali do game. Que possivelmente. São cada personagem. Vambora. Primeiro. Eu quero deixar claro. O que eu acho aqui. Primeiro. Para mim. Que a Geisha. Ela não tem poderes. E sim. É uma entidade. Uma forma de personificação. Da gula. Que controla tudo aquilo ali. Aquele poder do Demol. Então a máscara. Que a Geisha usa. É a entidade. Em si. E os espelhos. Dão medo. A essa entidade. Que é uma forma. Que a gente consegue. Meio que derrotar a Geisha. É usando um espelho. Que mostra o próprio reflexo. Dessa entidade. E talvez. Isso daí. Possa separar os dois. Mas a gente vai. Falar um pouco mais sobre isso. Mais para frente. E uma parte. Inclusive. Da DLC. Mostra o rosto da Geisha. Ou o que ela vai se tornar. A gente tem um espelho ali. Que ela fica se olhando. É o único espelho. Que realmente não está quebrado. Além daquele espelho no final. Que a gente usa para derrotá-la. Em que ela está com uma aparência muito velha. Porém ela não está usando a máscara. O que leva a gente a entender. Que a máscara realmente tem medo. Do seu próprio reflexo. E a Geisha não. Mas sim. Ela está vendo ali. O seu real reflexo. Ou o que ela vai se tornar. Que é uma pessoa velha. E feia. E talvez. Seja por isso. Que ela consome carne de crianças. Para se tornar jovem. Uma das maiores psicopatas aí. Do mundo real né. Ela se banhava em sangue. Das vítimas delas jovens. Que ela se achava. Que se tornaria mais jovem. É o que eu acho. Que mais ou menos acontece aqui. Com a Geisha. Ela usa a criança. Além de outras formas. Para poder devorá-las. E se sentir mais jovem. E tem inveja. De pessoas que são mais bonitas. Que elas. Inclusive. Todas as pessoas do The Mall. São muito feias. Menos as crianças. Que por padrão. São sempre bonitinhas. Essa Lady inclusive. Que é a Geisha. Ela lembra muito a Viagem de Chihiro. O jogo em geral. A Viagem de Chihiro. A gente tinha. Um local. Que era o descanso dos espíritos. Que eles iam para tomar banho. E tinha a bruxa. Que era o Baba. Que controlava tudo. Aqui a gente tem algo. Que meio que relembra isso. De forma mais bizarra. A gente tem o The Mall. Que é um local. Que pessoas. Talvez pessoas até poderosas. Vem para esse local. Para poder se alimentar. Numa gula infinita. Esses são os clientes. E desses próprios clientes. E de algumas crianças. Essas carnes são usadas. Para alimentar. A gula. A gula dessas pessoas. É usada. Para alimentar a entidade. Que está com a Lady. Por isso que no final. A gente pega o poder. Dessa entidade. E começa a sugar os espíritos. Basicamente. Alimentando. A entidade. E assim. O ciclo. Vai sempre continuar. Pessoas vão morrer. A carne delas. Vão ser usada. Para os próximos clientes. Devorarem. E assim. Numa gula infinita. Alimentar. Essa entidade. Bizarra. E o que seria. Mais ou menos. Essa entidade. Eu acho que essa entidade. Está buscando. A sua próxima hospedeira. E encontra a Six. Como uma ótima oportunidade. E isso explica. O porquê. Que a Six. Tem surtos de fome. E ela começa. A ficar cada vez mais bizarra. Devorando coisas bizarras. E o garoto. Que a gente joga da DLC. Em momento algum. Apresenta esse surto de fome. E quando a Six. Devora alguma coisa. De uma forma. Bem subliminar. E bizarra. Aparece uma sombra. Ali atrás. Meio que olhando. O que está acontecendo. Isso para mim é a entidade. Que está monitorando ela. E colocando ela como. Uma possível. Futura hospedeira. Ou talvez a entidade. Já saiba. Ali do destino. E já está. Preparando a Six. Para poder servir. Como hospedeira. Uma sombra que está sempre olhando para ela. Essa sombra. É a entidade. E o poder da entidade. É devorar. Tudo para se manter viva. Devorar almas. Para se manter viva. É como se fosse a personificação. Realmente. Da gula. E assim. Ela pega. Ali as experiências. E a alma das vítimas. Isso meio que explica. Por que que a Six. Quando começa a devorar. Alguns seres. Ela meio que pega. Para essa experiência. Quando ela devora o rato. Ela começa a andar. Por túneis. Ali no demol. De uma forma que parece. Que ela sempre está sabendo o caminho. Ao devorar o gnomo. Que é o garotinho da DLC. Que sabia que a Lady. Tinha uma fraqueza. A espelhos. Ela meio que absorve. Esse conhecimento. E por isso que ela sabe. Como exatamente. Usar o espelho. Na batalha final. Contra a Lady. Tudo talvez. Calculado por essa entidade. Que saberia. Do destino. Ou simplesmente. É uma espécie de profecia. Que a Six. Está preparada. Para dar continuidade. A Lady. E os espelhos. Que são coisas bem bizarras. No jogo. Porque estão quebrados. Por que que são assim. Por que que mata a Lady. O espelho. Ele pode ter transformado. Inclusive. Criado as criaturas ali. Que a gente enfrenta no jogo. Conforme a HQ. Que tem. Na HQ. O espelho transforma. Um garoto em gigante. Com braços longos. Que parece um dos chefes. Transforma o outro garoto. Em fortão. E eu acho. Que os espelhos. Tem esse poder. De talvez atrair outras entidades. E é por isso. Que a própria entidade. Tem medo dos espelhos. E manda sempre. Quebrá-los. Ou os espelhos. Simplesmente. A fraqueza da entidade. O que faz ela se separar. Do hospedeiro. E é assim. Por isso que a Six. Devorando a Lady. Ela pega aquela entidade. Para si. Porque ela separou a entidade. E as crianças. Por fim. Que é meio que o foco central. Elas são usadas. Para diversas finalidades. Algumas são transformadas. Nos gnominhos. Pela própria bruxa. Que conforme mostra. Eles parecem. Aqueles bichinhos. Que trabalham na viagem de Tihiro. Jogando carvão. E os gnomos. Fazem a mesma coisa. Então eles como. Que fossem. As pequenas mão de obras. Ali do navio. Embora. Tem muitos gnomos. Que ficam perdidos por aí. Eu acho que eles são usados. Para trabalhar. Algumas crianças. Podem ser transformadas. Em proteção. Como a gente encontra. Alguns espíritos. Usando máscara. Que só são derrotados ali. Com iluminação. Então a gente iluminando. Esses espíritos. Eles são derrotados. E muito possivelmente. Foram crianças aí. Que foram mortas. Pela Lady. Talvez devoradas. E ela usou o espírito. Dessas crianças. Como ela pode absorver espíritos. Como proteção ali. Para sua casa. Para que nenhum invasor. Consiga passar. E a gente só consegue passar. Pelo fato que a gente tem uma lanterna. E outra coisa interessante. Sobre as crianças. É que parece que todas as crianças. Que decidem escapar daquele local. Acordam. De um pesadelo. É como se ela tivesse uma epifania. E por causa daquele pesadelo. Ela decidisse acordar. O garoto sonha. Com uma mão antes de acordar. A Six sonha. Com a própria Lady. Antes de acordar. E muitos quartos de crianças. A gente vê desenhos. Principalmente dos olhos. Ali que vigiam. Então muito provavelmente. Se as crianças. Tiveram pesadelos com isso. Acordaram e decidiram fugir do The Mall. É uma coisa que faz um pouco sentido. E que os dois. A Six e o garoto. Possuem em comum. As crianças. Inclusive. Que são levadas para esse local. São capturadas. Por uma outra entidade. Que trabalha para a Lady. De acordo com o quadrinho. E ela busca crianças. Para levar para o The Mall. Inclusive. A própria Six. Tem esse nome de sexta. Porque ela era a sexta. De um grupo de cinco crianças. Ali. Não que foram capturadas juntas. Mas que. Meio que parece que se reuniam. E se conheciam. Dentro do The Mall. Talvez por isso. Que ela recebeu esse nome. E muitas teorias falavam. Que a Six. Era filha dessa Lady. Devido a alguns retratos. Na parede. Inclusive. Na DLC. Mostra a Lady. Com uma garotinha do lado. Mas os desenvolvedores. Falaram que não. Elas não são relacionadas. Então. Elas não são mãe e filhas. Então. Muito possivelmente. A garota. Que talvez. Seja filha da Lady. Foi abandonada. Por ser mais bonita. Que a mãe. Ou por algum motivo. De que. Ela ia ser devorada. E a mãe não queria. Que essa criança fosse devorada. Abandonou. E deu uma lanterna. Para ela poder. Conseguir sobreviver no The Mall. E essa garotinha. É a garota que foge. Junto com a gente. No início da DLC. Junto com o garoto. Que. Possivelmente. Morreu. Devoradas aí. Por alguma sanguessuga. E por isso. Que a gente consegue. Derrotar as sombras. Porque a lanterna. Era dessa garota. E a gente consegue. Derrotar as sombras. E consegue passar. Inclusive. De alguns puzzles. Graças a lanterna. Lá na casa da Lady. Então. Tudo indica. Com essa garotinha. Que era a filha dela. Six era apenas. Mais uma das crianças. Que foram levadas. Para o The Mall. E talvez. Teve o destino. Ou a entidade. Aí viu. Um potencial nela. Para se tornar. A próxima hospedeira. O suicida. Do começo do game. Talvez. Ele trabalhava ali. No The Mall. Como vigia. Ele tinha pernas longas. Enquanto. O outro personagem. Tinha os braços longos. E eu acredito. Que aqui. Ele apenas vigiava. Tem uma sala de vigia. E talvez. De ver. Tantas atrocidades. Acontecendo ali. No The Mall. Ele decidiu. Se matar. A gente não tem. Muita coisa clara. Sobre ele. Porque é muito. Muito misterioso. Esse personagem. Difícil de descobrir o que é. Mas talvez. Pode ser isso. Ou por ele vigiar tanto. Talvez ele tenha visto. A verdadeira forma da Lady. E. Simplesmente. Decidiu tirar a própria vida. E a gente tem também. Os visitantes. Que são. Os seres bizarros. Gordos. Que só querem saber. De comer. Só vêm para esse lugar. Para comer. E estão recheados. De gula. Talvez. Eles venham para esse local. Porque eles absorvem mais conhecimento. Devorando carne humana. Um conceito que existe no canibalismo. Que. Algumas tribos canibais. Comem carne de. Às vezes um líder da tribo que morreu. Que acreditam que a experiência. A força. E o conhecimento. Passam para eles. Então talvez. Essas pessoas. Vêm numa gula. Insaciável. No vício. De comer carne. Para poder conseguir absorver conhecimento. Mas muitas ali. Talvez por causa da gordura. Ou por planejamento mesmo. Disso acontecer. São mortas. E são usadas. Como carne. Para os próximos visitantes. Também comerem. Talvez são pessoas. De alta classe. Porque elas estão sempre bem vestidas. Parecem como se fossem políticos. E tal. Então muito possivelmente. Esse conhecimento. E esse vício. De ficar indo no The Mall. Acaba dando mais poderes. Para elas. Assim. Na sociedade. E elas conseguem. Se sobressair. Por isso que elas vêm para esse local. Exatamente para isso. É como se fosse. Uma seita. Com muita gente. Sabe. E eles inclusive são. Não pensam duas vezes. Entre correr e comer. A nossa personagem. A Six. Talvez por ser uma carne de criança. E isso reforça a teoria ali. Do canibalismo. Que carne de criança. Pode ser. Mais forte. Que uma carne qualquer. Ali preparada. Visto que criança. É jovem. Isso pode trazer. Rejuvelecimento. Para essas pessoas. É por isso que a Lady. Inclusive. Faz uso de carne de crianças. E prepara. Meio que colheita. Faz uma colheita de crianças. Espera ela crescer um pouquinho. Para poder usar como alimento. E essa daqui. É basicamente. A espécie de teoria. Que a gente tem em geral. Do que são cada coisa aqui. E para que serve esse navio bizarro. Simplesmente. Para alimentar. Uma entidade. Que seria como se fosse. Uma personagem de identificação. Da Ghoul. Enquanto a gente tem. Uma Lady. Que tem. Vários problemas. De beleza. Transtorno. E tem medo. De se tornar velha. E por isso. Que faz uso de crianças. Inclusive. Pode ser até. Por causa disso. Que aquele cara se matou. De tanto ver criança morrer. Existe uma foto. Que mostra a Lady. Com mais quatro pessoas. Do lado. Pode ser que teve. Antecessoras. Aí. Dessas pessoas. De antidades. E nenhuma delas. Matavam crianças. E quando isso começou a acontecer. O cara ali. Ficou meio louco. E decidiu se matar. Porque não suportaria ver. Crianças sendo mortas. Apenas adultos. É um pouco menos pior. Né? Tem outra pouquinho. A pequena teoria aqui. Que eu pensei. Que seria a teoria da luz. A entidade. Ela tem medo da luz. Mais do que nunca. E por isso. Que aquelas crianças lá. Sombras. Que são como se fosse um poder. Usado pela entidade. Através da Lady. Morrem quando você aponta. A lanterna para elas. A casa da Lady. Nunca está totalmente iluminada. A Lady. Na batalha final. Ela ataca a gente das sombras. Porém. O espelho. Não mostra realmente. O reflexo dela. E sim. Reflete a luz com força. Separando a entidade. Ou ferindo a entidade ali. E todos os espelhos. Estão quebrados. Por esse exato motivo. Eles não devem. Refletir luzes. Mas. Existem dois espelhos. Nesses locais. Que estão intactos. Com exceção de um. Que é falso. Primeiro. O primeiro. Em que a Lady. Vê o seu reflexo. Em que a gente vê. Que a cara dela. Está totalmente velha. Mas. Se a gente for. Perceber na Lady. Na pessoa ali. Ela não está velha. Ela está. Com a aparência normal. Mas o espelho. Está mostrando. Aquela imagem para ela. Muito possivelmente. É um espelho. Que vai mostrar. O que ela vai se tornar. Que ela vai ficar velha. HQ inclusive. Existe um espelho. Que faz mais ou menos isso. Mostra o que a pessoa. Gostaria de ser. Ou como ela vai ficar. E. Isso aí pode mostrar. Que a Lady vai ficar velha. E ela tem medo disso. E por isso. Consome carne de criança. E se a gente for parar. Para perceber. Nesse espelho. Quando ela está olhando. Justamente para ele. Não acontece nada com ela. Primeira coisa. Ela não está usando a máscara. Ou seja. A máscara. Que é a entidade. Não pode se olhar no espelho. Ou. Não pode se olhar. Numa reflexão. De luz do espelho. E por isso. Que esse único espelho. Está intacto. Porque a Lady. Talvez ele seja especial. E ela vai olhar. Para ver se ela vai. Possivelmente. No futuro. Ficar mais jovem. E isso não está acontecendo. E o último espelho. Que está lá. Possivelmente. Que é. Para poder separar. A entidade. Não sei muito bem. Da origem. Do que pode ser esse espelho. Mas a minha teoria. É que. A entidade. É feita. Para poder. Passar. De geração. E a Lady. Já não está servindo. Mais para ela. Então pode ser. Que é tudo calculado. Ali. Pelo destino mesmo. A entidade. Deixar aquele espelho. Porque. Vai ser o espelho. Que vai derrotar a Lady. Que a próxima sucessora. Vai devorar. A antecessora. E vai se tornar. A nova dona. Ali do Demol. Que é exatamente. O que acontece. Com a história do Gabe. E essa daí. É uma das teorias possíveis. Então esse espelho. É meio que especial. Para derrotar. Mas bem. Essas daqui são as teorias. É muita teoria. Eu amo cara. Ficar bolando teoria de games. Que não conta nada para a gente. É uma das coisas mais divertidas. Que a gente encontra em games. E deixa aqui nos comentários. Para eu saber a teoria de vocês. Esse vídeo ficou longo. Para um caramba. Mas não tem problema. Pelo menos eu consegui contar aqui. A ideia da teoria desse game. Que é incrível por sinal. Se você não jogou. Recomendo jogar. Mesmo tendo dado vários spoilers. Então. Esse aqui é o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agradeço. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui.